Mas eu achei que eles acertaram muito nessa jogada. Todo mundo ficou pensando, não é? Não é? Aí você tem as opções dela jogar. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fãs? Estamos com ele, o novíssimo Zenfone 8. Aqui ó. Tem um box aí no canal pra quem quer ver o que vem dentro da caixa. Já vou atacar direto o que eu estou achando dessa belezura. Primeiro fazer um tour por essa belezura aqui ó. De um lado, ele é lisão, bonito do outro. Entrada pra USB, seu alto-falante. E aqui ó, o seu chip. Você usa, deixa eu ver, um chip. Dois chips pode usar, não tem memória expansível. Porra, você me quebra velho. Desceu do outro lado, o botão de ligar. E esse botão azulzinho aqui ó, achei muito da hora. Tem duas cores, esse preto azulado e o prata que é muito bonito também. Aqui tem sua tela, sua câmera frontal, já vamos falar dela fi. E aqui o seu módulo de câmera, apenas duas câmeras e microfone. Esse é pra galera que fala, pra que tantas câmeras? Duas câmeras. Na sua tela, uma tela 5.9 polegadas, 6 polegadas fi. 120hz. Com 240 taxa de toque. Proteção Gorilla Glass Victus, que é o vidro mais duro para smartphones. 1100 nits o pico, DCI-P3 112%, sRGB 115%. Acuracidade de cor delta. É uma tela realmente bem bonita velho. Uma cor realmente muito, muito boa. Uma coisa que eu gostei bastante nele, é essas voltinhas ó. Tá vendo essas voltinhas aqui ó, a sua mão encaixa muito boa. Nossa, a pegada dele é sensacional cara. Apesar que eu só gosto de aparelho grande, mas ó... Apesar de ele parecer pequeno, porque eu to acostumado com o aparelho grande. Ele não é pequeno, a tela dele é de 6 polegadas. É só tela ó. É muito gostosinho. Na questão de processamento, que é o que a galera quer saber. Roda o joguinho... Ele vem com Snapdragon 888, é o mais top hoje. Tem a versão de 8, 12 e 16GB de RAM. O Zenfone 8 mais top. Que tem uma reclamação a fazer. Eu estou com o Zenfone 8, agradeço ao ASUS, muito obrigado por ter enviado. Mas eu sou fã do Zen Flip. Acho que sou o youtuber que mais defendeu o módulo de câmera flip. Muita gente falando serve pra nada. Desde o começo eu falei, se eu fosse montar um smartphone hoje, seria uma câmera flip. É a saída mais top de todas. E não mandar o Zenfone 8 flip... Pesar que esse ta muito bacana né. Mas eu tenho uma paixão pelo Zenfone, me balança. Todo ano ele me balança. Quem assiste o comparativo dos melhores aparelhos, eu sempre ponho ele ali. Entre os três, porque é diferente. Então na questão jogo, ele vai rodar tudo que existe. Não se precisa se preocupar. Para com essa besteira fi. Aproveitando quem estiver interessado, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Do lançamento agora não. Mas vamos deixar links aí embaixo. E se quiser concorrer a smartphones, prêmios todos os meses, instale o nosso app. Instalou o app? Já concorre. Tem um vídeo aí, se você quiser saber mais. Quer comprar também qualquer coisa no Brasil. Qualquer coisa, cama, mesa, banho, pneu, eletroeletrônico, sofá. Tem a nossa extensão e o app. Pro seu notebook, PC ou smartphone. Instalou, ele vai falar, essa loja que você está comprando agora. Tá caro, tem uma loja que é mais barata. Ele te avisa sempre dos menores preços, então não fica de vacilação fi. Vou colocar a capinha nele aqui rapidão pra gente testar. Cara ele fica elegantinho, até de capinha mano. Porra, acertou. Desse designzinho cara. No Android, ele vem com o Android 11 já. Atualizado pro 12, mas ó... Uma coisa que eu achei legal aqui. Cadê? Esquema de cores do sistema, se eu colocar preto aqui. Sistema inteiro preto. Mano, olha isso com o aparelho preto. Cê é louco hein. Parece que eu to com as antigas saia 9 em molde. Animal velho. Da música o áudio dele. Som embaixo ó. Tampo embaixo. Som em cima ó. Ó, o rão de cima é alto hein. Quando eu era novo, na década de 80, eu ainda era criança. Em 90 eu dançava assim ó. Ó, com os gatinhos ó. Cê tá louco. Ai cara, alguns tempos que eu não pegava ninguém. É... Até esqueci o que eu tava falando. Bateria. 4000 mAh de bateria. É pouco para os padrões de hoje de um top de linha. Top de linha a gente cobra, a gente chega o choque. 5000 mAh, porém ó, a Asus quis diminuir. A Asus foi bem enfática assim ó, é o Zenfone 8 e 8 Flip. Não queremos colocar mini, que dá uma impressão de coisa inferior. Não menor, inferior. 4000. Eles fizeram uma baita engenharia aqui nas placas galera. No alinhamento aqui, pra conseguir colocar 4000. Mas tem o OptiFlex, que eles falaram que está redesenhado. O OptiFlex que ele gerencia o seu smartphone, que vai economizar muita bateria. Isso a gente só vai conseguir ver no dia a dia, não é verdade? Que não é o caso agora, só estamos dando aquela pincelada de primeiras impressões. Na questão de resistência, ele tem o IP68, então você pode mergulhar até 1m durante 30 minutos. Ou não. E IP65, então tem o IP65 e o IP68 para resistência. Eu me indico ficar mergulhando com o bichinho? Não. Tem muita gente que tira foto debaixo d'água. Pô legal, é uma parada diferente. Pode? Pode, eu indico? Não. Mas pode, é legal poder. Agora vamos falar um pouco das câmeras dele cara. Na câmera frontal, uma câmera de 12 megapixels, sensor Sony. Você vê que ela é meio angularzinha aqui, você tocou. Vou colocar aqui pra mim pra vocês terem uma ideia. Ela é bem angularzinha. Tá vendo? Desativar o modo beleza aqui, já vem desativado. Ela é bem angular mesmo cara, só pra vocês terem uma ideia aqui. É muito angular, mano. E aqui na frente o modo vídeo, modo retrato. Vou tirar o modo retratinho aqui, jogando lá no fundo, só mesmo pra tirar o modo beleza que tá no 1. Não posso, minha beleza já é irradiante. Ó, tremi aqui, mas tudo bem. Ó, textura muito boa. Muito legal velho, o recorte foi bom ó. Pô legal essa camerazinha hein. Vamos ver aqui o quanto ele grava Full HD. Grava até em 4K a 30 frames na frontal ou Full HD 60. Bacana gravar em 60 na frontal e 4K. Câmera traseira ó, já começa a ter mais opções aqui ó. Tem aquela jogada de microfone, que você tá fazendo vlog. Você aciona o microfone, pega o microfone de trás, o microfone da frente, de baixo então. O software ajuda a gerenciar da onde tá vindo o melhor som, pra evitar o ruído externo. Isso é bacana, cara é bacaninha esse aparelho hein. Aqui ó, vamos falar um pouquinho da câmera. Uma câmera de 64 megapixels, abertura 1.8, sensor Sony, tem estabilização ótica. A outra de 12 megapixels ultra wide galera, com sensor Sony também. E você consegue fazer uma macro com ela, vamos ver aqui ó. Então tem aqui normal e a ultra angular ó. Que é aquela que você faz vlogando e tal. Você consegue fazer uma macrozinha com ela, vamos ver. Deve ser um macro ali de 3 a 4 centímetros ó. Mas ele usa a câmera zoom, pra poder fazer isso, entendeu? Pra fazer recortar. Ele tem um zoom de 8x, só que daí é digital né. Zoom de 2x. Totalmente digital viu galera. Ele tem 64 megapixels, então ele tem muita informação. Tem mais opções ó, modo noite. Rastreamento de movimento, porém né. Deve ser só no flip aqui, acho que não tem. Vídeo pro, então grava vídeo com o modo pro. Eu adoro isso velho, pra mim é essencial. Com gerenciamento de áudio também ó, isso pra mim é essencial. E também tira vídeo pro e foto pro né, modo pro. Balanço de branco, manual, ISO, abertura ó. Isso é muito útil cara, eu gosto muito. Pra mim é essencial, um aparelho top tem que ter essa parada. Tem que ter o modo manual. Usando aqui a câmera do Zenfone, o dia hoje tá nubladão, sabe aquela luz brancona? E muito nublado. Ó, não tá estourado não, tá nubladão mesmo. Tentando deixar meu rosto claro, apesar de eu estar totalmente contra a luz, olha lá ó. A câmera realmente, muito bacana ó. Dando um zoomzinho, a ultra angular ó, como que ela mexe com o branco ó. Olha como o HDR tá pegando bacanas nuvens aqui ó. Eu gosto de fazer assim, com muita luz pra ver como que a câmera reage. Agora andando aqui pra casa, vou acender todas as luzes aqui ó. Alexa, ligar mesa. Tudo bem. Ó, bacana essa variação que você tá em pouca luz, chega em bastante luz. Ó o rolo enxedo, tem que parar de fazer isso aqui ó, tá vendo o rastro que fica? E são em todas as câmeras viu galera, é uma coisa física. Agora aquele lance da nossa granulação ó. Até onde ela começa a granular, tirando toda a luz ó. Estourou aqui que ela tenta compensar, que já granulou ó. Tô sem luz aqui galera. Aqui que eu gosto de ver, como que ela lidar com a luz. Agora pra luz direto, compensando, compensou. Ele trabalha bem com texturas também cara ó. Que bacana, deixa eu jogar aqui pra ultra angular pra tentar fazer o macro ó. Até onde ele vem até, deixa eu ver. Não, muito perto não, máximo 4cm ó. O macrozinho dele. Tô jogando pra ultra angular. Pelo menos a ASUS diz que na ultra angular você faz o modo macro né. E aí, o que acharam da câmera? Coloca nos comentários. Gostamos, não gostamos, é bom, não é. Apesar que poderíamos ter feito mais testes, mas estamos a pouco tempo. É o lançamento, lançou hoje fi. Agora o que eu achei dele ali? Eu achei ele muito bonito. E eu achei a jogada da ASUS muito, muito boa. Por que? Falta um aparelho menor, apesar que ela não quer que chame de mini. Mas falta sim um aparelho mais compacto, com potência e boa bateria. É isso que eles tentaram trazer. Apesar de ser 4000mAh, tentaram trazer uma bateria no mínimo razoável. Focando no gerenciamento pra durar mais. Com uma câmera boa, é bem dizer um monstrinho. Tipo assim, é um monstro riquitinho. Porque ele tem potência turbo, o melhor processador hoje. Só que compacto, então tem sim o público que gosta de aparelhos pequenos. Tem, muito. Acho que a ASUS se ligou e falou assim, vamos trazer o Flip. Que é pra galera criador de conteúdo. Eu não sou criador de conteúdo, né ASUS? Não mandou o Z Flip pra mim. E também o Zen 8, o Zenfone 8 que o foco é todo mundo. Mas não é todo mundo. Na verdade é mais quem quer um aparelho compacto. E hoje? Pô Dudu, não gosta de aparelhos grandes, quer algo menor por causa da tela. É isso? Aí ele acabou ficando isolado no meio dos androids ali, entendeu? Melhor processamento, câmeras boas, design legal. Então acho que eles acertaram muito nisso cara. Duas versões e uma menorzinha. Mas não chamaram de mini. Você compraria se você tivesse... A gente sabe que vai vir um pouquinho caro né? Foi lançado o 599. 599 vezes 5.50. Sem conversão ali, vai vir na base dos 3.400. Sem conversão. Na hora que converter, essa parada vai jogar aqui no Brasil... ASUS vai demorar pra trazer, sempre demora pra trazer os aparelhos. Mas vai jogar aqui pro Brasil, uns 6 pau. Eu acho que ele vai chegar o Zenzinho. Não o Zen Flip. Vai chegar na base uns 6, 5 pau. A CASUS sempre gosta de fazer umas surpresas ali, a galera sabe como é que funciona. Sempre uns precinhos bacana. Mas se ela não demora pra trazer, ele começa a valer a pena. Entendeu? Porque ela vai vir ali com outros tops e... Mas como ela vai demorar pra trazer, já vai ter o 888 Plus aqui. Aí ele começa a... Então vamos esperar a ASUS trazer o mais rápido possível. E a melhor dica de todas agora fi, clica aqui nessa bolinha nesse rostinho. Clicou na tela aí? Se inscreva no canal, a gente já vai. Você já sabe, respeite seu pai, sua mãe e seu bebê. Não dirija. Não use drogas, fique com Deus. Valeu. 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 Valeu.